É o efeito da economia e do melhor aproveitamento do dinheiro público. Foram empresas que cumpriram um papel importante na sociedade catarinense, a BESCOR, ela fazia toda a parte de seguro. Quando a gente tinha o BESC, ela era um braço importante. A partir do momento que o BESC foi vendido, ela ficou sem lastro. Então, hoje ela faria seguro para o governo. E aí tem um custo que não se justifica. A questão da CODESC, ela coordenava todo o sistema financeiro do governo de Santa Catarina. E com a venda do BESC também, a nova realidade, quer dizer, não faz nenhum sentido você ter uma empresa para esse tipo de coordenação, que no fundo não é necessário. E a gente faz economia. A Coab também cumpriu um papel importante, ela construiu muitos conjuntos habitacionais, fez uma política habitacional. Mas com a extinção do BNH, o programa Minha Casa Minha Vida, e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem um departamento importante, ela não é necessária. E nós não temos como manter essas empresas. Nós temos condição de auto-extingui-las e fazer uma economia muito grande. Não no nosso governo, porque quando você faz um plano de demissão incentivada para proteger o servidor, eles são CLT, você tem, num primeiro momento, uma despesa maior. Mas depois, quer dizer, o INSS assume essa conta, porque ele é aposentado do INSS, e esse dinheiro se transforma numa economia para o Estado, para os próximos anos, para manter o equilíbrio fiscal. E eu estou falando aí de mais de 60 milhões de reais por ano.